Bronte Bananeira 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 Ciclete na caixa, banana no caixa Menina, banana, banana, eu te acho Preciso te ver, dançar com você Pra enlouquecer, se bora, bebê, bebê Naná, naná, ei, naná, naná Naná, naná, ei, naná, naná Vou ter bananeira no meu quintal Lata, martíndica, banana real Mas banana, naná, diga pra um dia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Vou ter bananeira no meu quintal Lata, martíndica, banana real Banana, naná, diga pra um dia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Ciclete na caixa, banana no caixa Menina, naná, banana, eu te acho Preciso te ver, dançar com você Pra enlouquecer, pra cima, pra cima, pra cima Naná, naná, ei, naná, naná Naná, ei, naná, naná Naná, ei, naná, naná Vou ter bananeira no meu quintal Lata, martíndica, banana real Banana, naná, diga pra um dia crescer Na terra da prata, meu ouro é você Ciclete na caixa, banana no caixa Naná, 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 banana, eu te acho Preciso te ver, dançar com você Pra enlouquecer Vai, 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 vai Naná, naná, ei, naná, naná Oi, naná, naná, ei, naná, naná Agora é assim, ó Vou cantar uma música lá de trás do chiclete Na mistura da cor Tabuleiro de damas No chingado, na cor Chiclete com banana Iê, iê Oi Na crença, na figa Olha o samba daqui Pensei do dobrador Do iapoca ao chuim Deu suiga elevador E cheguei Com a talenha no fogo Segura essa onda Se cair vai quebrar Ô, Nairé Ô, Bárbara, você voltou Ô, Nairé Ô, Nairé Não tem o dedo da fêmea morena Tem perúdico Fluindo esse amor Na mistura da cor Apuleiro de damas Apuleiro de damas Gingado na cor Chiclete com banana Iê, iê, iê Agita, Brasil Ai, Paulinho Magalhães O Deus do amor Ô, Nairé Ô, Nairé Não tem petiço Ipanema No sol que nos queima Sacode Ô, Nairé Ô, Nairé Não tem o dedo da fêmea morena Tempero de cor Fluindo esse amor Me diga quem é que já me malança Me diga quem é que tá suinhando o moço do chiclete Espalhando a alegria de no dia de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Na pele dourada um beijo de fana Suspiro de amor Subiu o bandeirão do teco Fazer o gravado na cor De vez em quando tem que mexer essa massa legal Vem correndo, me abraça Prepara, Nana Banana Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Ô, Nairé Galera da bombaça Vem, ó Vem, Nana Oh, Nairé Vem, Bananinha Me diga quem é que já vem balançando o conjeito, moleque Me diga quem é que tá suinhando o som do chiclete Espalhando a alegria de no dia de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Na pele dourada um beijo de fana Suspiro de amor Sorriso do bandeirão do teco Fazer o gravado na cor De vez em quando tem que mexer essa massa legal Vem correndo, vem correndo Bombaça, mulheres maravilhosas Joga, joga, joga Ô, Nairé Vem, Bananinha Vem, Bananinha Vem, Nananana Ô, Nairé Vem, Bananinha Me diga quem é que já vem balançando o conjeito, moleque Me diga quem é que tá suinhando o som do chiclete Espalhando a alegria de no dia de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Na pele dourada um beijo de fana Suspiro de amor Sorriso do bandeirão do teco Fazer o gravado na cor De vez em quando tem que mexer essa massa legal Vem correndo, me abraça Joga a mão, joga a mão Eu vou dizer uma coisa Esse camarote, sem sombra de dúvida, é o mais animado da pele Rapaz, vocês fazem um barulho, é, tá? Vou lhe dizer As mulheres de bombaça são assim mesmo, é? Hein, Baltinho É mole? Me diga quem é que já vem balançando o conjeito, moleque Me diga quem é que tá suinhando o som do chiclete Espalhando a alegria de no dia de dia Esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te jogar A mão, braçada Toma que quiser Banana é Bem bananeia É o bem bananeia ى Uou, uou, uou Banana é Bem bananeia É o bem bananeia É a Penana Na Vamos embora então Beleza! É festa! Levanta a mão! Vai, vai, vai! Se é filho, vamos embora! Quem me ligou? Não disse alô Todo chuveiro... Aí, Matheusinho! Aí, Pedrinho! Segurança toca, Gogo! Eu tô ligado, Pedrão! O meu cabelo duro! E é de bicha aí! Ou é de bicha aí! Beleza! É festa! Tiglete com banana! Tiglete com banana! Beleza! É festa! Tiglete com banana! Tiglete com banana! Êêêêê! Êêêê! 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 Quem me ligou? Não disse alô! Tô no chuveiro, tô com calor! Tô resolvendo pra onde eu for! O segurança toca, Gogo! Tô ligado, ligado! Tô ligado, ligado! No meu cabelo duro! E é de bicha aí! 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 Pau, pau! Ali, Vadinho! Ali é Eduarda! Pelo visto! A Eduarda leu a biografia do chiclete com banana! Não é isso, Eduarda? Não é isso? E ela diz assim... Você tem uma história de vida e trabalho vitoriosas! Mas também de muita, muita paixão! Isso é verdade! Obrigado, Eduarda, pelo seu carinho! Demais mesmo, viu? Nem o vírus da gripe suína é tão contagiante como... Peço chicleteiro! Mas, gente, realmente, o vírus do chiclete com banana é pior do que o vírus da gripe suína! Porque quando o vírus, que o cara se torna chicleteiro, o cara não se trata em uma semana! O cara fica doente por 18, 15, 20 anos! O cara não tem jeito, meu irmão! O cara fica ali há 20 anos ali com o vírus! E feliz! Agora, é um vírus muito legal! Porque não abate o cara de jeito nenhum! Esse vírus deixa o cara alegre, feliz, em êxtase! Né? É um vírus muito... É um vírus realmente muito interessante! Concorda, Amaril? E não tem vacina contra! E não tem vacina contra! Né? E não tem vacina contra! Então, é o seguinte! O vírus chicleteiro só larga por envelhecimento! Então, é... Beleza! É festa! Ciglete com banana! Ciglete com banana! Ciglete com banana! Beleza! É festa! Ciglete com banana! Ciglete com banana! E jogador! Ele me ligou Pra onde eu vou, o segurança toca gogô Eu tô ligado, no meu cabelo duro Que é de bicho aí, é Que é de bicho aí, ou é de bicho aí Ou é de bicho aí, ou é de bicho aí Ou é de bicho aí, ou é de bicho aí Levanta a mão, levanta a mão, quem for chicleteiro Se a canoa não virar, olê, olê, olá E se a canoa não virar, olê, olê, olá Vai, 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 vai Olha o batom da bocadela, a bocadela tem sabor Se eu pudesse, a mala ia, mas eu não posso sem amor Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Na minha idade, o cara era E se a canoa não virar, como é que é? E se a canoa não virar, e diga, ei Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Na minha idade, o cara era E se a canoa não virar, diga, diga E se a canoa não virar, eu Essa música é nova, eu vou querer que todo mundo cante com a gente Tá legal? Tô chegando, vem pra cá Vem curtir meu som, vem comigo balançar Eu tô chegando, olha o chiclete aí O rio só aumenta o som, pra galera sacudir Tu dá, tá, no balanço do chiclete Tu dá, tá, no balanço do chiclete Quando eu chego agitando A galera vem fazer a festa E traz a multidão Quando eu chego pra cantar Todo mundo faz muito barulho E o meu coração Que diz assim Tu dá, tá, tu dá, tá No balanço do chiclete Oi, tu dá, tá No balanço do chiclete Tô chegando, vem pra cá Vem curtir meu som, vem comigo balançar Eu tô chegando, olha o chiclete aí O rio só aumenta o som, pra galera sacudir Tu dá, tá No balanço do chiclete Tu dá, tá, no balanço do chiclete Tu dá, tá, no balanço do chiclete Tu dá, tá, no balanço do chiclete Quero ouvindo-me, quer ouvindo Que diz assim Quero ouvir, quer ouvir, quer ouvir Tu dá, tá, tu dá, tá, tu dá, tá No balanço do chiclete Diz Tu dá, tu dá, tu dá, tá, tu dá, tá, tira Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Tu dá, tá, tu dá, tá, tu dá, tá, tá, tu dá, tá, tão grande Quando eu chego agitando A galera vem fazer a festa Que traz a multidão Quando eu chego pra cantar Todo mundo faz muito barulho E o meu coração que diz assim No balanço do chiclete No balanço do chiclete Oi, tu-da-da Tu-da-da Tu-da-da-da Quando eu chego agitando A galera vem fazer a festa E traz a multidão Quando eu chego pra cantar Muito barulho E o meu coração Que diz assim Tu-da-da No balanço do chiclete Tu-da-da No balanço Joga a mão pra cima e vê Tu-da-da No balanço do chiclete Tu-da-da No balanço do chiclete Tu-da-da Hernando e Vitor Rapaz, essa turma é da pesada mesmo É É da drogaria Ceará, hein? Rios Farma Ó, ontem 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 o rei Recebeu um presente Que foi uma bateria inteira Ele deu o ano passado ao Vitor Uma baqueta E Vitor deu uma bateria inteira a ele Troca boa Esse ano Olha que coisa linda É Eu aí Reclamei, obviamente E disse E solicitei Vou dar a palheta Pra ver se eu recebo Uma guitarra E olha só Aqui é uma caixinha linda Olha, uma guitarrinha na frente Linda a guitarra Linda a caixinha Aqui dentro tem um Bel Não deixe de ler Aqui tem Bel Ontem Foi um dia Mágico Pra nós Vocês nos geram Flutuar Felicidade Hernande e Vitor Muito obrigado Hernande e Vitor Obrigado mesmo Agora deixa eu abrir aqui A caixinha Rapaz Que lindo Ó Tem aqui Duas guitarrinhas lindas Uma Uma é um chaveirinho Que é lindo também Ó Que bacaninha Ó Lelo Nem adianta Que eu não vou lhe emprestar Nem lhe dar Nem fazer nada E a outra Pra uma coleçãozinha Que é linda também Dessa eu nunca tinha visto Nenhuma das duas Tá vendo você A troca foi boa Viu Lelo Lelo que tá de olho não Que tá de olho é Pipo Que tá de olho é Pipo né Pipo nem adianta Viu Não vou lhe dar Porque é muito bonitinho Você Quem deu a palheta Fui eu Bota aí Cuidado Viu Não é pra você levar pra casa Esses caras tem mania De eu dou tudo Aí ele leva pra casa É pra me dar na saída Você entendeu Me dar na saída Falei inglês não né Bota dentro da caixinha Pra não machucar Gente muito obrigado Vocês foram muito gentis Mas eu só tava brincando Mas a gentileza de vocês É ultrapassa O carinho que vocês têm Muito obrigado Me dá um beijo de açúcar Maluca Me dá Me dá Me dá Me dá um beijo de açúcar Maluca Me dá Me dá Me dá Esse teu corpo cigano Marema Quero beijar De aroma e desejo Nosso cheiro no ar Balance Lance Perfume Incendei bem mais Ao som do apoché Um brilho da paz Um grito de fé Eu quero mais Um grito de fé Eu quero mais Me dá Um beijo de açúcar Oh, maluca Me dá Me dá Me dá Me dá Um beijo de açúcar Oh, maluca Me dá Me dá Me dá Esse teu corpo cigano Morena Quero beijar De aroma e desejo Nosso cheiro no ar Balance Lance Perfume Incendei bem mais Ao som do apoché Iori Luciano Anderson Um grito de fé Eu quero mais Um grito de fé Lúcio Eu quero mais Me dá Um beijo de açúcar Me dá Me dá Me dá Me dá Um beijo Oh, Soraya Foi maluca De xx Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oi, 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 oi Oh, oh, oh Oi, 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 oi Oh, oh E se teu corpo cigano Morena Quero beijar De aroma e desejo O nosso cheiro no ar Balance Lance Perfume Incendei bem mais Ao som do apoché O brilho da paz O brilho da paz Um grito de fé Eu quero mais Um grito de fé Eu quero mais Me dá Um beijo de açúcar Oh, maluca O maluca Paulo B Me dá Um beijo de açúcar Oh, 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 oh Oi, 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 oi Oi, 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 oi E se teu corpo cigano Morena Quero beijar De aroma e desejo Nosso cheiro no ar Dá lance Lance Perfume Incendei bem mais Ao som do apoché O brilho da paz Um grito de fé Eu quero mais Um grito de fé Eu quero mais Me dá Um beijo de açúcar Me dá Um beijo de açúcar Me dá Me dá Me dá Oh, oh, oh Oi, 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 oi Oi, 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 A CIDADE NO BRASIL Mano, não sabia o que fazer Mas quando na praia a gata ele via Não parava de tremer Beber o que foi e o que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas nem a cachaça danada deu jeito Mano, é tá pirando de uma vez, metioca Todo mundo fala Todo mundo fala Todo mundo fala E agarra ela, estica daqui e pega no pé Todo mundo fala E agarra ela, estica daqui e pega no pé Maiara boa Mano, é tá pirando, eu babarauê Mano, é tá pirando pro seu padre santo E com uma garra nessa mulher Não existe petiço com força pra banco Só cara, coragem e fé barra bonita Todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo fala E agarra ela, esse cara aqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, esse cara aqui e pega no pé Ai amor, aonde está você? Ai amor, aonde está você? Olha, eu digo amor, aonde está você? E você me diz, ai amor, vem me dizer Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Bebe, bebe, bebe! Hey! Rapaz, tem música que eu não lembro de jeito nenhum Ninguém tá lembrando que música é essa que eu vou tocar Essa aqui Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Pele linda de porcelana Obra de arte do caribé Na quebradeira Cintura louca que dá no pé Selvagem Selvagem, chora à toa Arranha Selvagem, camaleoa Me ganha Selvagem, chora à toa Arranha Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Demorou, mas chegou a hora Estava pronto pra te encontrar Toda linda, maravilhosa Mas que dengosa me provoca Pele linda de porcelana Obra de arte do caribé Pagodeira, na quebradeira Cintura louca que dá no pé Selvagem, camaleoa Que perotou Selvagem, não chora à toa Arranha Selvagem, camaleoa Vou me ganhar Selvagem, não chora à toa Arranha Valeu Valeu Uh! Pele linda de porcelana Obra de arte do caribé Pagodeira, na quebradeira Cintura louca que dá no pé Oh, selvagem, camaleoa Oh, me ganha Selvagem, camaleoa Arranha Selvagem, camaleoa Oh, me ganha Selvagem, camaleoa Selvagem, camaleoa Arranha Chicleteira, na quebradeira Chicleteira, na quebradeira Cintura louca Selvagem, camaleoa Oh, me ganha Repepepepe Selvagem, no chão Selvagem, camaleoa Me ganha Selvagem, não chora à toa Arranha De vez em quando eu tenho Ó, tem essa aqui, ó É Quando bate o atabaque A galera lá do Iraque Tem um canto de paz Uh! Quando o rupo e o penique A menina da Chile Que é bonita demais Pega o mantra da alegria Pela sua é da Bahia Explodindo amor Magia Misturando a dor Quando bate o atabaque A galera lá do Iraque Canta o canto de paz Uh! Quando o rupo e o penique A menina da Chile Que é bonita demais Segue o mantra da alegria Pelas ruas da Bahia Explodindo amor Tem magia Cara contagia Misturando a dor Eu sou satélite Eu sou paulitano Eu sou baiano Eu sou de Salvador Eu sou satélite Eu sou baiano Eu sou de paz e amor É Eu sou satélite Eu sou baiano Eu sou de Salvador Eu sou satélite Eu sou baiano Eu sou de paz e amor Quando bate o atabaque A galera lá do Iraque Canta o canto de paz Uh! Quando o rupo e o penique A menina da Chile Que é bonita demais Segue o mantra da alegria Pelas ruas da Bahia Explodindo amor Toda gente contagia Contagia Misturando a dor Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou de Salvador Eu sou satélite Eu sou de paz e amor Eu sou satélite Misturando a dor Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou de Salvador Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou baiano Eu sou de paz e amor Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou de Salvador Mais, mais, mais Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou satélite Eu sou de Salvador Eu sou só fera paulidão, eu sou de Salvador Eu sou só fera paulidão, eu sou baiano, eu sou de paz e amor Rapaz, olhar de cobra eu não me lembro mesmo Que nota é, Lelo? Ela tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha, brisa, beija, flora, estrelas brilham no meu Ela tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu Toda vez que ela olha, brisa, beija, flora, estrelas brilham no meu Na praia, mara, boa lua, tá branca, mano, na praia, mano, na lua Olha, eu tô tomando alguma coisa aí boa, viu? Tô lembrando a porra toda, mas também tá faltando alguma coisa Que se lembra que eu errei um pedacinho ali, né? Gente, vamos cantar aí, bicho Ó, que cena da porra é essa, bicho? Ela tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha, brisa, beija, flora, estrelas brilham no meu Ela tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu Toda vez que ela chora, brisa, beija, flora, estrelas brilham no meu Na praia, mara, boa lua, cambalha branca Aí engasgou, engasgou Na praia, mara, boa lua, cambalha branca Andando na praia Andando 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 E amor Ela tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha, brisa, beija, flora, estrelas brilham no meu Mas ela tem olhar de cobra e toda hora paralisa o meu Toda vez que ela olha, brisa, beija, flora, estrelas brilham no meu Na praia, mara, boa lua, cambalha branca Andando 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 E amor Na praia, mara, boa lua Andando 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 Natalha Natalha Rapaz, olhe, hoje, hoje, rapaz, tô invocado hoje, hein? Pode pedir aí, vá! Como a fé, de remover montanhas e violodum, vem buscar o suspiro que tem teu coração, basta terra então, de ritual e devoção, oh, o Himalaia, oh, carmalê de uma boa ação, pra não sentir o choro forte do irmão, no passo a passo eu sigo meu tempo, vou fazendo minha obrigação. Esse é o tribal, oh, loutum, que abre o leque da tua fusão, é rajá, rajá, mostra seu filho pro mundo ensinar, é rajá, rajá, e o loutum a ele irfana, porque o que vem do Oriente, balança o Ocidente, mas o que vem do Oriente, balança o Ocidente, Maratima, grande, 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 ô, louco, Titerê, cadê você? Oh, Titerê, 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 oh, 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 Titerê, Titerê, no loutum é dançar com você, cadê? Oh, Titerê, 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 oh, 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 Titerê, Titerê, no loutum é dançar com você, pra navegar com a sede, vou passear nos teus caminhos. Oh, loutum, oh, loutum, não me deixa sozinho, é rajá, rajá, mostra seu filho pro mundo ensinar, é rajá, rajá, e o loutum a ele irfana, porque o que vem do Oriente, balança o Ocidente, mas o que vem do Oriente, balança o Ocidente, Maratima, grande, 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 ô, oh, Titerê, 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 pra navegar com a xé, vou passear nos teus caminhos. Oh, loutum, oh, loutum, não me deixa sozinho, é rajá, rajá, mostra seu filho pro mundo ensinar, é rajá, que o loutum a ele irfana, porque o que vem do Oriente, mas o que vem do Oriente, balança o Ocidente, Mahatma Gandhi, Gandhi Gandhi, ô louto Titere, cadê você? Titere no louto é dançar com você Cadê? Oh, Titere, 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 Titere Oh, oh, oh Titere no louto é dançar com você Cadê? Oh, Titere, 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 Titere Oh, 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 Titere, Titere no louto é dançar com você Diga! Tô invocado hoje, meu irmão Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lubizom Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino Quem é que lembra dessa música Não com, não com Ney Mato Grosso Ney Mato Grosso Não com Ney Mato Grosso Quem é que lembra dessa música Gravado no disco do Chiclete Comandando, quem lembra aí? Quem já ouviu aí no disco do Chicletão aí? Então tá certo, agora Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lubizomens Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é E como sou? Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lubizomens Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem E quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ai mamãe, aqui sou eu Mamãe, aqui sou eu Sou homem como H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lubizomens Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lubizomens Se correr o bicho E ficar o bicho come Porque eu sou um bicho come Canta aí Menino, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ai mamãe, aqui estou eu Mamãe, aqui estou eu Sou homem como H e como sou Lourda manhã Feiticeira dourada de mar Delicados papéis de maçã Perigos molhar Fonte de amor Lua negra no azul do verão Bailarina de puro calor No meu coração Lua brilhou Desvendando a louca magia O perfume forte da alegria Da alegria Lua girou E a mão virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar Deslizar o sonho de um momento Fantasia que o mundo irradia Pra você sonhar E ser o sonho do sol Da harmonia A estrela guia da nova visão E ter a chuva traz A energia De um arco-íris pra ilis do mar Ota manhã Feiticeira dourada de mar Delicados papéis de maçã Perigos molhar Perigos molhar Fonte de amor Lua negra no azul do verão Bailarina de puro calor No meu coração Lua brilhar Lua brilhou Desvendando a louca magia Do perfume forte da alegria Da alegria Lua girou E o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar E devidar o sonho dos sonhos de um momento A alegria que o mundo irradia Pra você sonhar E ser do sonho do sol Da harmonia Da estrela guia da nova visão E ser a chuva traz A energia De um arco-íris Da ilis do ar Já fiz toda, né?